Demi Moore e Ashton Kutcher causam alvoroço no terceiro dia da São Paulo Fashion Week. Aguardados durante todo o dia por fãs e fotógrafos, Ashton Kutcher e Demi Moore pararam a Bienal ao chegarem para o desfilo da Coach, que finalizou o terceiro dia do grande evento de moda da cidade. Hum, mas verdade seja dita, a recepção em nosso país não foi nada calorosa. O casal vinte de Hollywood acabou se atrasando e amargou a bronca dos fotógrafos que, impacientes, vaiaram os dois logo na chegada. Pô gente, que feio! Visivelmente desajeitado, o ator quase desistiu de posar para os cliques, mas foi convencido por sua mulher a ficar um pouco mais no tapete vermelho. Muito aguardado para o desfile, o ator fez uma única entrada no final, ao lado do estilista da Coach, Gesiel Moraes e da super top, Alessandra Ambrósio. Muita gente na plateia ficou de bico, mas... Será difícil entender que Ashton foi contratado apenas para ser a cereja do bolo? Atenta, Demi Moore assistiu ao desfile da primeira fila ao lado de sua filha Talula, fruto do casamento com o ator Bruce Willis. Mãe e filha aplaudiram Ashton empolgadas. O desfile da Coach marcou ainda a despedida de Gisele Bündchen, a eterna garota propaganda da marca, que este ano entregou o cargo para Alessandra Ambrósio. É, mas nossa Gisele sempre arrasa! E este ano arrasou mais ainda, a bordo de um corpete e sempre linda como ela só! Olha ela aí, deslumbrante no tapete vermelho, dando aquele brilho que é só dela! Muito animada e feliz com a receptividade da imprensa, Gisele brincou com os fotógrafos e perguntou se todos aprovavam o seu vestido. Quem vai deixar o seu vestido? Lindo! Escolhida a dedo para substituir Bündchen, Alessandra Ambrósio mostrou que também chegou para ficar e não fica atrás da top número 1 do mundo. Esbanjando a mesma simpatia, ela foi a grande estrela do desfile da Coach desta temporada. Escolhida a dedo para substituir Bündchen,